Nos hospedamos em um hotel resort muito bem localizado em Porto Seguro, na Bahia. E nesse vídeo nós vamos contar todos os detalhes deste hotel para vocês. Já deixa o like e nos segue para acompanhar mais dicas de viagens. Chegamos no Porto Belo Resort, um resort aqui na frente da praia em Porto Seguro. Por que a gente escolheu valores, alimentação, o que a estrutura do resort oferece? Tudo isso a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve e já deixa o like para nos ajudar com mais vídeos desses. Então, bora aproveitar as férias aqui no Porto Belo Resort. Bora lá! Bom, gente, então, nós saímos de Porto Alegre, conseguimos um voo muito bacana. E todo o nosso pacote de viagens, ou seja, o hotel mais o voo, a gente pesquisou no Skyscanner e no Melhores Destinos. E olha só, pagamos equivalente a R$3.500,00 para duas pessoas com o voo mais o resort. O resort Porto Belo, ele não é na modalidade 1 Inclusive, mas tem restaurante, tem a extensão que vai até a praia, tem bar da piscina, ou seja, tem muitas opções. E claro, está aqui na principal avenida de Porto Seguro, onde você pode sair, fazer um lanche, almoçar, jantar, ou seja, tomar uma água de coco e explorar aqui a região. É muito interessante aqui porque quando a gente vem para um espaço assim, para um resort, além da gente optar pela estrutura, a gente nota que o conforto, a segurança e a localização também é muito importante. Por isso, é de fácil acesso. Por exemplo, se você quer conhecer Trancoso, Arraial da Ajuda, Cabralha, tudo passa por essa avenida. Essa avenida aqui da frente do resort liga de norte a sul toda a orla de Porto Seguro. Quanto à infraestrutura, o hotel possui três piscinas. Uma para crianças, infantil, uma piscina de tamanho médio e uma piscina um pouco mais funda, que chega a aproximadamente 160 centímetros. Podemos dizer que esta estrutura é especificamente para quem curte natureza e praia, pois os diversos pontos de paisagismo do hotel ajudam você a descansar e relaxar. Quanto ao café da manhã, pode-se dizer que o café é típico tradicional. É o mesmo que você encontra em grandes redes de hotel. Um detalhe interessante é que aqui você pode aproveitar e saborear a carne de sol, as famosas tapiocas, o próprio mingau, a mandioca, a macaxeira ou pra gente gaúcha o famoso aipim. E também o cuscuz, que você encontra em formato original e também em bolo. O café é servido a partir das 7 horas da manhã e encerra às 10 horas. E é servido no restaurante do hotel, que abre pela manhã para o café da manhã e à noite para pratos à la carte. Vale ressaltar que em todos os cafés o hotel dispõe de três sabores de tapioca, que mudam a cada dia. Pode ser de queijo, presunto, frango, tapiocas doces, ou seja, vale muito a pena você experimentar. Afinal, é uma iguaria típica do Nordeste. E olha só, para quem gosta de esportes, para quem quer se exercitar, aqui na estrutura do resort conta com quadra de tênis, mini-golf, quadra para vôlei, para futevôlei, quadra também para beach tênis. Para quem quiser também praticar alguns esportes, né, tipo ciruca, jogar aquele pebolim, ping-pong, também tem um espaço só para jogos. Além de uma estrutura que de vez em quando passa alguns filmes, que eles chamam quase que de cinema, sauna e também uma hidromassagem. Existe também serviço de massagem, mas daí é cobrado a par. Ou seja, tudo isso pensando no seu conforto, no seu lazer, para que as suas férias sejam aí inesquecíveis. Estamos aqui na praia de Taperapuã e o nosso resort, ele é localizado aqui do outro lado da avenida. É só você atravessar a avenida e você já ingressa na praia. Um detalhe muito interessante é que a gente tem aqui, principalmente esse complexo aqui, veleiros. O que é esse complexo? Ele é quase uma extensão do resort. Então tudo que você consumir aqui na beira da praia, tudo que você aproveitar, seja comida ou bebida, você pode anotar no seu quarto. Ou seja, tem uma estrutura apropriada, uma estrutura direcionada do resort na beira da praia. E aí, a partir das sete horas da manhã, você já pode começar a aproveitar o seu dia com sombra, água fresca, caipirinha, cerveja, camarão, tudo que você tem direito. E quem não gosta de uma boa noite de sono e de tomar um banho bem relaxante? Os quartos do hotel são bastante amplos. Possuem camas de solteiro ou então camas de casal, mais uma outra cama de solteiro. Um espaço suficiente para acomodar um casal ou então uma família de até quatro pessoas. Todos os quartos possuem varanda, que dão vista ao jardim ou então aos caminhos que levam à parte da piscina. Tudo isso pensando no seu conforto. Se você está procurando excelente localização, piscina, conforto, natureza, uma boa comida e um atendimento de qualidade, pode ter certeza que o Porto Belo vai ser uma opção para as suas férias. Mas então, bora viajar? Então já deixa o like, se inscreve no canal e uma excelente viagem!